Você sabe qual foi o grande militar brasileiro? Se a resposta for Duque de Caxias, saiba que está errado. O militar que deve sim ser tratado como um grande herói nacional é João Cândido. Você provavelmente não escutou falar tanto dele, porque o Brasil insiste em mostrar apenas os seus personagens brancos. Por isso, vamos falar do Almirante Negro neste vídeo. Você já imaginou errando no seu trabalho sendo punido com chibatadas? Pois é, era desta forma que a Marinha punia até 1910. E foi contra isso que o João Cândido liderou uma manifestação conhecida como a Revolta das Chibatas. Mas antes de chegar neste momento da história, voltamos ao início. João Cândido nasceu em 1880. Aos 10 anos, ele se mudou para Porto Alegre, seguindo um Almirante amigo da família. 4 anos depois, ele já estava trabalhando na Marinha, que era o destino de boa parte dos excluídos da sociedade, em grande maioria negros. Logo no ano seguinte, ele foi transferido para o Rio de Janeiro, onde esteve destaque rápido, se transformando em pouco tempo em instrutor de aprendizes de marinheiro. Graças a esse destaque, o João Cândido se transformou em uma espécie de líder entre os marujos. Juntos, eles começaram a debater sobre as condições de tratamento, as formas de punição, os salários atrasados e reivindicar outras melhorias. O ponto máximo da indignação acabou acontecendo em 16 de novembro de 1910, quando o marujo Marcelino Menezes foi punido com 250 chibatadas. E a punição ocorria na frente de todos os marinheiros. Isso ainda era resquício da escravidão, afinal, boa parte dos marinheiros eram negros, filhos de escravos ou até mesmo ex-escravos. E foi aí que o João Cândido, liderando outros marinheiros, tomou três embarcações e apontou em direção à Baía de Guanabara. Depois de quatro dias de tensão, o governo federal acabou aceitando as reivindicações e acabando com esse tipo de punição. No entanto, quando eles desembarcaram em terra, 18 deles foram presos, inclusive o João Cândido. Eles foram enviados para o presídio de Ilha das Cobras, na qual ficaram sem alimentação direito, água, e ainda por cima tinham jogado cal nas selas, nas solitárias onde cada um deles estava. 16 deles morreram. Apenas João Cândido e mais um soldado sobreviveu. Depois de 18 meses entre o presídio e as idas ao hospital, João Cândido acabou sendo absolvido, porém expulso da marinha. Aos 32 anos ele estava na rua, mas sem nenhuma condição financeira, sem nada, apenas com a roupa do corpo. Ele acabou conseguindo trabalhar como em alguns veleiros, porém todas as vezes era perseguido por comandantes da marinha, que exigia que seus patrões o mandassem embora. Depois de perder diversos empregos por causa disso, em 1920 ele se muda para São João de Merti, na Baixada Fluminense, e começa a trabalhar com descarga de peixe na Praça XV. Só que mesmo com idade e com muitos problemas de saúde, ele voltou a ser preso 10 anos depois, acusado de conspirar com a esquerda para derrubar o presidente Washington Luiz. Só que mesmo passando por tudo isso, aos 82 anos ele ainda apoiou a rebelião dos marinheiros, que reivindicavam condições melhores de trabalho, isso em 1962, 52 anos depois da Revolta da Chebada. Por causa das suas posições políticas, ele acabou sendo vigiado de perto, até o fim da sua vida, em 1969, quando morreu aos 89 anos, vítima de câncer, em São João de Merti, cidade que inclusive tem um museu que conta a história dele. Ele foi homenageado diversas vezes, mas a mais impactante, sem dúvida, é a música O Mestre de Sala dos Mares, de Aldir Blanc, e ele de Regina. Só que João Cândido foi perseguido até mesmo depois de morto. A ditadura da época não aceitou o nome original, que era o Almirante Negro. Primeiro, porque a palavra Almirante é um termo militar. E segundo, porque a ditadura não queria ter a palavra negro no título ou repetida várias vezes, mostrando como era o racismo na época. Então é isso. João Cândido merece sim ser tratado como um herói nacional. Se o Brasil não fosse um país racista, você certamente ouviria falar muito mais sobre o Almirante Negro. Se você gostou, curte, se inscreve e ativa as notificações que tem mais vídeos essa semana. Valeu!